É minha linha não, né? É peixe? Deu duplo? Aí, aí, isso aí que é gostoso, ó. Ó que maravilha, ó. Ó pra aí que mar gostoso. Isso que é viver, rapaz. Mesmo que a gente não pegue peixe. Mas a gente tá aqui, ó. Ó. Ah, vamos dizer que eu não peguei. Eu peguei sim. Aqui, ó. Aí, o cara aí, ó. Um dedão. Aí, ó. Ó o cara aí, ó. Olha pra eles aí, ó. Aí, isso. Tá vendo? Aí, ó. Peguei um dedão. Tá certo? A pescaria é isso aí, ó. Aí, ó o mazinho gostoso. Ele vai! Aí, ó o capitão, ó. Olha aqui, cara. Não gosto, não. Tira de bolo, meu Deus. Não gosto, não. Tira de bolo, meu Deus. Uiu, 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 uiu. Aí, a linha na água. Duas linhas na água. Tô esperando só o peixe bater, só. Vamos trabalhar. Vou trabalhar e ele vai filmar, né? Eu puxando o peixe. Ele pega o peixe e o meu morro. É? Mas, tá de boa. Bora esperar aí, que Deus quer com a gente. Mas isso aí que é gostoso. Ó o mazão aí, ó. Ó. Uhuuu. Massa, 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 massa. O levo tá longe, viu? Muito longe. A linha ali, né? A linha ali, né? O carreteu da criança. Olha. Piquinho, né? Aí, o carreteu da criança. Piquinho. Isso aí é só... É só a minha linha, ó. A minha linha aí, ó. Isso aí. Um abraço. Fica com Deus aí. Quando o peixe topar, a gente avisa. E volta aí pra vocês verem.